Em 15 de setembro, a TV Vermelho comemora um ano no ar. São quase 400 vídeos com atualizações diárias e reproduções do que há de mais interessante na internet. Além de 50 produções inéditas, incluindo dublagens, versões e legendagens. Uma trajetória que já conquistou mais de 40 mil visitas mensais. Fomos às ruas, conversamos, ouvimos e mostramos. A mulher trabalha o dia inteiro, chega em casa, ainda tem os filhos, tem a casa. Qual você acha que é a maior ameaça à paz mundial hoje? Ah, não sei, eu acredito que seja os Estados Unidos, eles querem mandar em tudo, né? Alguns programas depravados. Nós também precisamos de espaço para falar, não é verdade? O Povo. Aqui você faz a programação indicando vídeos, comentando e divulgando. Trabalhamos em rede, com vídeo repórteres, cadernos estaduais, pontos de cultura, movimentos sociais e canais da mídia livre. Participamos da luta em defesa da educação, do trabalho digno e da democratização da comunicação. Enfrentamos polêmicas e fizemos denúncias. A reitoria até agora não explicou por que cancelou a posse do novo reitor. Comparamos os governos FHC e Lula. Mergulhamos as descobertas do pré-sal. Mostramos a briga da Globo vs. Secor. E a união do Palmeiras com o Corinthians. Juntos, os dois sims. Revelamos a novela da vida real. Por que foi me perguntar isso? Aí pronto, aí cai a casa. É uma coisa que me deixou emocionada mesmo. Me deixou emocionada mesmo. A juventude em festa, cultura em movimento. Viaje com a gente pelo tempo, faça parte do futuro. Essa é a TV Vermelho. Seu novo controle remoto é o mouse. Música Música